Bem, é no município que as pessoas sofrem os crimes, né? E quando elas sofrem os crimes, elas vão para hospitais que vão no município. Elas muitas vezes são acolhidas pela guarda municipal, que, como o nome diz, é municipal. E a gente também já comentou esse tema aqui hoje, né? Essa questão hoje. A violência é um tema muito concreto, muito capaz de comunicar e de se conectar com pessoas que têm um cotidiano que tem passado pela violência. Então, ela é, sim, algo que faz presente nos discursos, nas expectativas políticas. Infelizmente, ela toma o espaço de... Ela é mobilizada de forma a não conviver com reflexões mais profundas sobre políticas públicas, de segurança e de outros temas, como acessibilidade, deslocamento na cidade, né? Muitas vezes a gente pensa em segurança pública como algo que ocorre nas ruas da cidade e isso acaba impedindo a gente de ter outras reflexões sobre o deslocamento na cidade e como ele pode ser mais acessível e mais sustentável. Acho que esse tema é inelutável, vai aparecer. Ele se conecta com as expectativas das pessoas. Pois ele é simplificador, muitas vezes, e por isso, até porque o campo progressista não conseguiu ainda formular esse tema de uma forma que se conecte com as pessoas. A gente tem nesse exemplo recente do T.L. do estufo, um momento em que o campo progressista conseguiu encontrar uma linguagem capaz de se conectar com as pessoas, né? Sair desse campo da abstração. No tema da segurança pública, a gente ainda não conseguiu. E por isso, é um campo que permite a proliferação de discursos de direito e extrema-direito. Como é também, a segunda, muitas vezes, aparece nessas pesquisas de opinião, a segunda preocupação que é com o tema da corrupção, que é muito suscetível a simplificações e reducionismos do tipo antipolítica, que também fazem parte do discurso da extrema-direita. Obrigado. Obrigado. Obrigado.